Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Crianças no além, tema interessante para nós conversarmos com vocês aqui um pouquinho. Porque falar sobre crianças no plano espiritual não é tão fácil, não sei se vocês concordam comigo. Porque por mais que a gente pesquise, nós não encontramos tantas informações claras sobre a situação e sobre a atuação das crianças no além, no plano espiritual. Nas próprias obras mediúnicas, nós notamos que a maioria dos autores apresentam poucos detalhes sobre o assunto. Ah, e agora nós podemos justificar isso aí? Nós podemos procurar o porquê disso? E podemos sim, podemos justificar essa ausência, lembrando que o espírito da criança não é infantil. Ele é a reencarnação de espíritos que já viveram em outras existências na Terra ou mesmo em outros mundos. E nós sabemos também que o tempo de infância no plano espiritual, ele é, na maioria das vezes, na maioria dos casos, transitório. Eu falo isso baseado nos próprios ensinamentos dos espíritos superiores, especificamente na questão 381 do Livro dos Espíritos, que eles afirmam o seguinte, que toda criança que morre deveria imediatamente retomar seu vigor primitivo. Entretanto, ela somente retomará sua lucidez primitiva quando desaparecer toda a ligação entre o corpo e o espírito. E isso a gente sabe que com criança não vai demorar. Então é rápido. E analisando essa resposta, nós vemos que isso realmente acontece. Pois nós percebemos que muitos espíritos crianças, que chegam ao plano espiritual, retomam com facilidade a lucidez. E ali eles adquirem logo a capacidade de transformar rapidamente seu corpo perispiritual. Ou seja, assumir a nova forma que ele era em encarnação anterior. Porque se a gente pensar direito, a criança fica pouco tempo aqui, ela não fez nada que precise ser analisado quando chega no plano espiritual. Era aquele tempo que ela tinha que ficar. É diferente do adulto, que passa muito tempo aqui. Quando chega no plano espiritual, fica na erraticidade, vai ter que analisar. Vai ter que refletir sobre aquilo que fez de bom, sobre aquilo que fez de ruim. Vai exatamente para os lugares onde vibra a própria intensidade, a própria sintonia dela. A criança é diferente. A criança não tem nada, digamos assim, para acertar. Então ela chega lá com facilidade, ela retoma a forma da encarnação anterior. Agora, como nós estamos dizendo aqui, isso aí só se dá quando elas não têm necessidade de reencarnar em pouco tempo. Porque se tiver necessidade de reencarnar logo, aí já é diferente. Ela logo retoma, continua lá pequenininha e retoma para reencarnar outra vez. Outros tantos também, mesmo adquirindo a lucidez e não tendo a necessidade de reencarnarem logo, isso é outro ponto, eles preferem deixar o seu corpo espiritual crescer no ritmo normal, como se estivesse encarnado aqui. Então a criança continua com o desenvolvimento lá normalmente, vai crescendo normalmente. Ou seja, muitos espertos com toda a lucidez e ao relembrarem de seus compromissos espirituais, começam logo também a trabalhar. Entretanto, seus corpos espirituais crescerão normalmente, independente do espírito que ele é. É, independente do espírito. Por quê? Porque no plano espiritual não se mede conhecimento pelo corpo espiritual, mas sim pela sabedoria do espírito. É desse jeito que se vê todos no plano espiritual. Então, talvez seja por isso que nós tomamos conhecimento da atuação de muitos jovens espíritos trabalhando no plano espiritual. Entretanto, seus espíritos são bem mais antigos do que pensamos. Está lá jovenzinho? Mas o espírito já é bem antigo, o espírito já é sábio, o espírito já sabe o que quer. Existe outra informação também na questão 199A do livro dos espíritos, apresentadas pelos espíritos superiores, que afirma que o espírito de uma criança morta, morta em tenra idade, recomeça uma nova existência. E o que a gente pode imaginar sobre isso? Essa informação confirma que as crianças mortas por meio de aborto espontâneo ou prematuras são preparadas rapidamente, muitas delas são preparadas rapidamente para o reencarne. E, na maioria das vezes, voltam para o seio da mesma família. Passou por aquele período que precisava passar, nasceu prematura, foi um aborto espontâneo, e voltam para o seio da mesma família novamente. Então, meus amigos, é importante ressaltarmos que não importa o tempo que as crianças fiquem no plano espiritual. Não importa o tempo que elas estão lá, porque elas serão sempre assistidas de acordo com a idade que se apresentam. Tanto no aspecto educacional, como psicológico, ou de lazer, tudo isso acontece no plano espiritual com as crianças. Porque essas são garantias sagradas para elas no plano maior. Se vocês lembrarem do livro Nosso Lar, por exemplo, numa conversa que André Luiz tem com a dona Laura, ela conta que as mulheres que tomam conta das crianças no plano espiritual, elas têm o bônus horas em dobro. Então, você vê que é uma assistência normal, como se tivesse sido assistência aqui na Terra, para as crianças que estão lá, as que ficam pequenas, que não se transformam logo em adultos. Então, vejam bem isso aí que nós estamos falando. Crianças que voltam cedo para o plano espiritual, geralmente elas não acumulam débitos naquela encarnação que elas tiveram aqui para refletirem sobre possíveis desmandos cometidos. Por isso nós estamos falando isso. Portanto, dificilmente nós encontraremos crianças em zonas purgatoriais ou em zonas inferiores. Porque muita gente pergunta, criança vai para umbral? Criança vai para abismo? Criança vai para trevas? Dificilmente elas vão. Por quê? Elas não tiveram isso. Elas viveram pouco tempo aqui na Terra para poder, quando voltar para lá, ter que acertar alguma coisa, acertar algum débito. Não. Dificilmente nós encontramos. Mas existe? Existe sim. É comum nós encontrarmos nessas localidades muitos adolescentes que não foram educados adequadamente e tiveram suas paixões inferiores despertadas enquanto encarnados. E com isso, acabam desperdiçando suas chances de redenção e voltam totalmente marginalizadas para esses locais, essas localidades, né? Continuando no além como alvos dos tiranos e dos agentes do mal, até serem resgatadas, é claro. Então, existe? Existe. Adolescentes podem estar nessa situação. E pode incluir também nesse grupo muitos dos que foram vítimas de abortos criminosos. Porque esses que são vítimas de abortos criminosos, não tenhamos dúvidas, eles são atendidos prontamente, são socorridos imediatamente, levados para postos de socorros, para colônias de luz. Só que muitos se revoltam, assumem a personalidade anterior também, e acabam fugindo dos locais de socorro e se embrenham em regiões sombrias. Por quê? Porque têm o sentimento, eles nutram o sentimento de vingança, de ódio, e não conseguem se desvencilhar daquilo pelo que fizeram contra eles. Então, mas, contudo, mesmo estes, embora foram abortados prematuramente, criminosamente, eles nunca se apresentam com características infantis. Eles se apresentam como eles eram antes de reencarnar. Por isso que não existem crianças em zonas umbralinas, em zonas purgatoriais, em zonas abismais. Existe o Espírito lá, com a personalidade anterior. Então, é o que nós estamos falando. Mesmo estes, nunca se apresentam com características infantis. O Espírito Emanuel, ele deixa uma mensagem muito interessante, principalmente para aqueles pais, mães que tiveram, viram seus filhos, partirem prematuramente para o plano espiritual. Quando ele ressalta que a importância de estarmos cientes de que a vida prossegue no mais além, que novas áreas de assistência surgem após a experiência física. Essas áreas que vêm em auxílio dos pequeninos, carentes de instrução e de ternura. Que os laços afetivos nunca desaparecem. E que Deus lhe concede filhos, ou Deus concede filhos aos pais humanos, não a fim de separá-los para sempre. e sim para que na vida ou além da morte haja entre eles a bênção da união eterna com a luz perene do amor. Então, meus irmãos, mesmo os nossos filhos partindo cedo, prematuramente, os laços nunca se perdem. Uma vez que tivemos essa ligação por um nascimento, por um filho chegar à nossa casa, esse sempre se fortalece. e como nós dissemos antes, às vezes partiu prematuramente, mas volta novamente para o seio da família para ir crescendo esse elo que é de amor. Onde nós temos o principal Jesus e toda a humanidade se amando mutuamente. Amai-vos uns aos outros. E quando a gente pensa em crianças, nós realmente nos ligamos ao amor. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto